Olá pessoal, eu fico sempre imaginando uma maneira diferente de começar, mas sempre sai esse olá pessoal. Eu vou ensaiar aqui umas formas diferentes de poder começar o programa Calunga Responde, como oiê, uma coisa assim nesse sentido. Corrível isso, mas vai embora. Olha só, é uma alegria ter vocês de novo, eu não me canso de repetir, eu, a voz do Alê Israel, que está sempre comigo aqui, Calunga, nós ficamos muito felizes com a participação de vocês. Eu já disse, vou repetir, eu sempre fico olhando lá embaixo o número de pessoas que estão visualizando, as perguntas, algumas eu respondo, outras o Israel responde, mas de verdade, nós não temos como responder todas, porque nós temos outras coisas também que pedem a nossa atenção e a gente tem que ficar dividindo isso, para que a gente atenda todo mundo dentro das possibilidades. Mas saibam que tanto eu como Israel, a gente lê tudo, a gente vê lá todos os recadinhos que vocês mandam e continue mandando, porque isso para a gente é muito gostoso, é gratificante e mostra que nós estamos indo pelo caminho certo, o caminho em que nós estamos indo ao encontro das expectativas de vocês, dos desejos, que as nossas mensagens, que as mensagens que a gente vem através do Calunga estão chegando ao coração de vocês, à mente de vocês, espero que tenha, que seja algo que esteja transformando a vida de vocês para algo bem melhor, não é? Não que a vida de vocês não seja boa, é boa sim, viu gente? As nossas vidas são muito boas, mas há sempre a possibilidade da gente fazer com que elas se tornem bem mais legais do que estão agora, né? E eu desejo mesmo, de verdade, que esse programa esteja contribuindo para isso, tá bom? Então, olha, hoje eu vou contar uma história para você, que se passou no século passado, gente, olha só, eu sou uma pessoa que posso dizer que eu vivi experiências no século passado, pois é. Logo no início das nossas atividades, quando nós começamos, quando a gente ainda estava na construção da Sociedade Espírita Eberilda Batista, ainda não tinha editora, não tinha clínica, aliás, não tinha absolutamente nada, a não ser a Casa Espírita, né? A Sociedade Espírita Eberilda Batista, que hoje, carinhosamente, a gente chama de Casa de Eberilda, a não ser parte dessa instituição, porque ainda estava tudo por fazer, tudo por construir. E eu e Robson, nós tínhamos uma livraria, bem no centro de Belo Horizonte, que, aliás, era linda, se chamava Terceira Visão, e era uma livraria com seis ambientes, tinha livraria, tinha um espaço para palestras, tinha exibição de filmes, tinha um pequeno cinema dentro da livraria, que determinadas horas do dia, se eu não me engano, era na hora do almoço, né? Eram exibidos filmes doutrinários, palestras, filmes de conteúdo espírita e espiritualista. Nós tínhamos salas para atendimento terapêutico, em si, era uma livraria muito linda, chamava Terceira Visão. Ah, tinha um espaço para exposição de pintura mediúnica, vários médiuns, na época, expuseram seus trabalhos lá conosco, e essas telas eram vendidas e o recurso era revertido para as instituições filantrópicas, enfim. Era uma livraria muito linda e bem diferente das livrarias daquela época, que só tinham livro. A gente tinha uma enormidade de coisas. Se você não quisesse ler um livro, você podia assistir um filme, você podia ter um atendimento terapêutico, kirliangrafia, massoterapia, acupuntura, shiatsu, reiki, você poderia visitar a galeria de artes mediúnicas, você poderia comer um lanche na pequena lanchonete que tinha lá dentro, enfim. Era um mini shopping, muito legal. E aí, nós estávamos, então, esse era o nosso trabalho profissional, na época, e a gente estava construindo a Sociedade Espírita Everilda Batista. E nós trouxemos, então, trouxemos várias vezes, mas essa foi a primeira vez que a gente trouxe esse espetáculo. Na época, era um espetáculo baseado no livro da Zíbia Gasparetto, que estava se explodindo no Brasil, casas lotadas, aquelas coisas todas, e a gente resolveu trazer essa peça de teatro para Belo Horizonte. Gente, vocês não têm ideia. Primeiro, quando a gente colocou os ingressos à venda num preço muito acima do que era cobrado na época, esgotou-se tudo, acabou-se, vendeu tudo, nós tivemos que abrir uma outra sessão, enfim. Mas, como o dinheiro era um dinheiro que vinha aos poucos, a gente não pensou em umas coisas simples, por falta de experiência, como, por exemplo, o transporte dessas pessoas do hotel até o teatro. E aí, eu falei, meu Deus, como é que nós vamos fazer com esse pessoal? que era uma companhia de teatro enorme, gente famosa, gente global, inclusive. Como é que nós vamos levar esse pessoal? Não tinha Uber, não tinha nada, nós tínhamos poucas pessoas que a gente conhecia na época. Eu falei, Robson, já sei, nós vamos fazer... Nós vamos fazer um city tour. O que é isso, Marcos? Nós vamos levar essas pessoas do teatro, que é bem aqui no centro da cidade, até o hotel, que é no centro da cidade, até o teatro, que também é no centro da cidade, a pé. E aí, como no centro de Belo Horizonte tem vários edifícios e atrações turísticas interessantes, culturais, e eles são artistas, eles vão adorar, nós vamos fazer um city tour com eles, né? E aí, foi um final de semana, foi sexta, sábado e domingo. Foram três city tour, em ambientes históricos, turísticos diferentes, e andando com eles, eu parava, olha, aqui é a imprensa oficial. A imprensa oficial foi inaugurada assim, assim, assado. Se a gente adentrar, que nós vamos ver as primeiras impressoras, que aqui faziam jornais oficiais do governo. Do outro lado da rua, vocês vão ter o edifício Maleta. O Maleta foi construído para ser um grande shopping center vertical. Mas hoje, ia explicando, e eles adoraram. Tiraram foto, acharam original, porque eles falavam assim, geralmente as pessoas nos colocam dentro de uma van, e dentro de um ônibus, e leva a gente para o hotel, e leva a gente para o teatro. E vocês ainda criaram essa coisa inusitada. Nossa, nós adoramos isso, conhecemos um pouco de Belo Horizonte. Muito obrigado, foi muito criativo, foi muito atencioso para conosco. Tiremos fotos, foi unânime. Todos eles gostaram. Foram três dias de city tour, indo e vindo, tá, gente? Porque tinha que levar para o teatro, e depois levar para o hotel. E passando por lugares diferentes, eu passava um dia prolejando o mapa, porque a gente não tinha como dar transporte para essas pessoas dessa maneira. E era uma companhia grande. Ao final, estavam felizes, conheceram Belo Horizonte, nós também resolvemos essa situação. E o espetáculo foi um sucesso, casa lotada. Para vocês terem uma ideia, com o dinheiro desse espetáculo, nesse final de semana, nós acabamos a parte de cima da casa de Emelida Batista. E depois nós trouxemos eles outras vezes, com outros espetáculos, inclusive. E essa foi a porta aberta para muitas outras peças de teatro que a gente trouxe aqui, em Belo Horizonte, né? Violetas na janela, Laços Eternos, Lembranças de Outras Vidas, Amor Venceu. Nossa, mas foi tanto espetáculo legal que a gente trouxe. Mas aí a gente já foi aprendendo e fizemos diferente. Então tá bom. City Tour, eu como guia de turismo. Oh meu Deus! Vou ter muito pegado para pagar. Oh, vou ficar horrorizado, tadinho. Ai Deus, vamos lá. Eu vou me preparar aqui. Daqui a pouco o Calunga está conosco. Saia daí não. Graças a Deus, graças a Deus. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Mais uma vez estamos juntos para um bate-papo, para uma conversa entre vidas, entre mundos. Espero que vocês estejam bem e que nós possamos ter esse momento de alegria, de entendimento, onde os nossos corações e as nossas mentes possam ser esclarecidos e acalmados e fortalecidos, para que todos nós possamos dar continuidade aos nossos projetos de vida. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, Calunga. Hoje vamos fazer a pergunta de Elias Perboni, de São Paulo. Pergunta é a seguinte. Nossa data de nascimento tem algum significado para a nossa linha de vida? Quem escolhe quando iremos encarnar no plano terrestre? Graças a Deus. A Numinologia, né, é uma ciência que objetiva traçar caminhos, elaborando, de uma maneira mais adequada, nomes e todas as outras coisas que dizem respeito ao indivíduo. Nós sabemos que tudo é energia no universo, né? E que essa energia obedece, inclusive, a nossa vontade, o nosso interesse, o nosso foco com relação àquilo que nós objetivamos alcançar. Dentro dessas características, um ponto predominante que nós devemos estudar e entender são as nossas crenças e as nossas atitudes pautadas dentro das nossas crenças. Se há, dentro dessa ciência, algo que nós possamos enumerar como um fator que predisponha a uma vida melhor, esse fator estará interligado à vontade do indivíduo pautado na sua crença. Porque existem várias ciências que reorganizam energeticamente a existência do indivíduo, mas todas elas esbarram no compromisso individual do ser. Isso não há como derrogar. Não há lei alguma, não há ciência alguma, não há técnica alguma que faça com que determinadas situações que o indivíduo deva passar seja revogado. As características com as quais ele vai lidar com essa questão é que irá determinar o seu caminhar para o futuro, que é algo, inclusive, para nós também, totalmente indeterminado, porque ele não existe na concepção de uma realidade na qual nós transitamos. Passar, presente e futuro. Então, se tem o presente, este atual, este o agora, o hoje, com o qual nós estamos lidando com todas as questões que dizem respeito a esse presente, e que são de nossa responsabilidade encará-lo de uma maneira mais madura e, dentro das nossas condições, nos direcionarmos a ele com um desejo lógico e um desejo extremamente sensato de fazer com que as coisas sejam o mais bem resolvidas, entendendo que todas as resoluções que, porventura, nós tomarmos no nosso presente irão repercutir, e preste bem atenção no que eu vou dizer, na não existência do futuro que ainda nós não vivemos. Aí você vai dizer assim, calunga? Mas como é isso? Não é? Como existir alguma coisa lá na frente, sendo que esse lá na frente ainda não existe, você acabou de me dizer, mas existe uma coisa que, às vezes, vocês ainda não se aperceberam. Se nós influenciamos as energias, os fluidos, imprimimos neles características da nossa emotividade, do nosso pensamento, da nossa maneira de encarar a vida, o processo de repercussão e de retorno também é uma verdade. E essas ações que nós empreendemos no cotidiano, isso nós estejamos na dimensão física e na dimensão extrafísica. Elas repercutem pelo éter, pelo universo, se distanciam de nós, conhecem outros meandros, outras estruturas, repercutem sobre essas outras estruturas, se forem aceitas, porque existem níveis vibracionais de frequências diferentes. Então, nem tudo que a gente lança no universo é aceito por tudo e por todos, porque existem níveis de frequência. Mas digamos que seja aceita por questão de afinidade. Essas energias lançadas, elas vão, como palavra, lançada ao vento. Mas elas retornam a nós, ao ponto de origem, agregada de outras informações, que vão ser impressas no eu imortal, ou na estrutura que reveste o eu imortal, ou o espírito, a alma, seja o nome que você queira dar. Pá! Ficam impressas o nosso perespírito. E são essas impressões repercutindo, vibrando, se dilatando à medida em que há uma correspondência e um processo repetitivo de tais ações, é que vão elaborar, lá na frente, mesmo que aquele futuro ainda não exista, as situações, as consequências, as circunstâncias com as quais nós iremos lidar. Porque são situações que nós lançamos no universo, que nós alimentamos determinadas inteligências físicas e extrafísicas, e elas tomaram atitudes positivas ou negativas, de acordo com o que a gente lançou. E como nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós lançamos, olha o nosso futuro sendo construído, mesmo que ainda ele não exista, mas construído em nós, nas impressões que ficam na nossa estrutura energética, no nosso perespírito. E não pensem vocês que essa repercussão, que essa impressão, vai esperar o amanhã para cobrar a sua parcela. Não vai esperar o seu amanhã. Ela vai começar já, porque ela é fruto da nossa ação. E como é fruto de uma atitude, ela tem movimento, ela tem vida. Então, ela não fica estagnada, impressa. Ela vibra e ela cobra aquele tipo de circunstância pela qual ela foi lançada e pelos elementos com os quais ela é composta. Vou dar um exemplo. Hoje, nós falamos muito das questões ligadas, e aqui, nós, no mundo espiritual, temos recebido muitas pessoas com essas características depressivas, desencarnadas em função da depressão, advinda, por exemplo, de hábitos nocivos, como o uso da droga. Se vocês perguntarem a quem quer que seja que usa droga, ele vai dizer para você que é um barato, é uma satisfação, é uma leveza, é uma expansão de consciência. E é. É um barato, é uma leveza, é uma expansão de consciência. Mas é a mesma leveza, é a mesma expansão de consciência do indivíduo que faz o bem, que perdoa, que vive uma vida integrada com o lado gostoso, harmonioso do viver. É a satisfação, é o prazer. E aí, se pergunta, então, por que que o drogado entra no processo de depressão? E a pessoa que faz bem, não, entendendo que a satisfação do drogado é a mesma de quem faz o bem. Porque o que faz o bem fez algo que o nosso cérebro, que a nossa inteligência, que o nosso espírito leva em consideração. Ele fez um esforço, ele saiu da zona de conforto, ele movimentou recursos, ele se autodescobriu uma pessoa melhor, diferente de um uso, de um entorpecente, de uma droga, de qualquer outra coisa, que libera essa sensação sem esforço algum. E aí, quando essa energia, dessa sensação, acaba, o organismo repercute negativamente, se deprime, se fecha, porque ele entende na sua estrutura instintiva que aquilo não é merecido, que aquela sensação não tem mérito, porque não houve esforço, não houve empenho, não houve trabalho. E aí, ela começa, então, a trabalhar de uma maneira contrária. Daí, a necessidade de cada vez, de cada vez mais doses daquele entorpecente e, passando o efeito, o processo depressivo cada vez maior. Entenderam? como é que as coisas acontecem? Então, é muito mais interessante nós nos entendendo como seres movidos a prazer, porque Marcos já disse isso aqui em outro momento, em alguma outra aula que, porventura, ele estava ministrando, não é? E é uma verdade, se eu estou aqui, calunga, estou com vocês, é pelo prazer de estar por vocês, com vocês. é pelo contentamento que eu sinto e por essa leveza, expansividade, consciência, alegria de poder estar contribuindo, mesmo que infimamente, para a melhoria de outras pessoas, inclusive a minha. Porque, a partir do momento em que eu busco nas minhas vivências, nas minhas lembranças, alguma coisa que eu possa transformar, verbalizar em algo educacional para suas almas, eu cresço diante de mim mesmo. eu me aquilato de coisas que, talvez, eu nem tivesse a lembrança e, por não ter lembrança, eu não as utilizava de maneira apropriada para o meu próprio crescimento. Então, eu estou aqui pelo prazer, pela alegria prazerosa de poder me apresentar, de fazer novos amigos, de trocar informações, de utilizar o mecanismo psíquico de Marcos, apropriando-me dele e fazendo com que ele se torne ainda mais bem elaborado para que outras inteligências possam utilizá-lo de forma a ele se tornar um porta-voz de mensagens positivas, altruístas, felizes, esclarecedoras, motivadoras. quando a gente atinge um nível consciencial de certa plenitude do que nós somos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós iremos, nós automaticamente adquirimos determinadas autorgas e uma delas é poder decidir, inclusive, quando e quando e como reencarnar. A maioria de nós não tem essa autonomia. A maioria de nós tem um concílio, um núcleo, um grupo de espíritos, geralmente, afins, familiares, que já caminharam um pouco mais, já estão em um nível de entendimento, de percepção da vida um pouco mais amplo. E por ter essa relação de afetividade, de amor, por assumirem, inclusive, o compromisso para a encarnação de determinada pessoa, se juntam para elaborar as melhores possibilidades de êxito daquele espírito que retorna à matéria no processo de reeducação. Lembrando que as possibilidades de êxito não vão contemplar apenas momentos felizes e agradáveis. Esse, geralmente, não acrescenta acrescenta muito pouco à alma do espírito. Momentos de desafio, de desagrado, aqueles nos quais nós estamos acuados diante de alguma coisa que não nos é, aos nossos olhos, não é bem vista, esses, sim, são os elementos com os quais a gente deve lidar com toda destreza e com todo prazer e com todos os recursos que a nossa alma adquiriu nas várias instâncias reencarnatórias que perpetrou. Esse é o desafio, esse é o trampolim que vai fazer com que você alce novos voos. Momentos felizes são consequências e tão fugazes que, na maioria das vezes, eles se perdem diante das situações contrárias. eu tenho certeza que se eu pedir pra vocês para levantarem em cinco momentos difíceis e cinco momentos felizes, os cinco momentos difíceis serão muito mais fáceis de você levantar. Os cinco momentos felizes vocês terão um pouquinho mais de dificuldade, porque os cinco momentos difíceis são os que te marcaram, são os que estruturaram no seu corpo perispiritual informações que serão preementes para o seu futuro e que serão determinadas no momento em que esse concílio, esse grupo estiver reelaborando o seu mergulho na carne. E também, se você tiver vivido isso de uma maneira plena, esforçada, consciente, consciente, não é? Porque tem gente também que acha assim, ah, então é assim? Já me disseram isso, calunga já, já disseram sempre em calunga, então quer dizer que eu tenho que sofrer, que sofrer, eu cresço espiritualmente, eu sempre falo assim, se você quiser, agora eu vou dizer para você, é perda de tempo, porque não é o sofrimento que redime o indivíduo, é? É o machucado na pele que faz com que você não se machuque mais? É a ferida na pele? Não é, não é? Mas é a vivência, a busca de sanar aquela ferida, usando todos os medicamentos que você precisa, é que te fazem ter a atenção para que você não se machuque, de novo, não é? Não é o sofrimento da dor do machucado, mas é a busca de sanar aquela ferida, é a busca de se livrar daquela doença, daquela dificuldade financeira, é isso que te faz andar para frente, é isso, então, diante dessas características difíceis, coloque maior atenção, maior destreza, não se julgue infeliz por ter sido contemplado com tal diversidade, ou adversidade, melhor dizendo, porque elas estão na proporção em que você tem condições de resolvê-las. O que acontece conosco, e aí eu falo, me incluo também contra espíritos desencarnados, é que a gente se alvoraça tanto, a gente levanta tanta poeira diante de uma determinada situação que nos infelicita, que a gente acaba perdendo a direção, a poeira do desespero, do não merecimento, da falta de fé, a poeira da incerteza da sua capacidade, a poeira de que como eu estou sozinho, estou infeliz, como ninguém me ama, como ninguém gosta de mim, como Deus se esqueceu de mim, essa poeira toda que a gente levanta, essa poluição toda, é que nos faz perder o norte, perdendo o norte, a gente perde a oportunidade de equacionar isso com muita facilidade, e não estranho eu dizendo para vocês assim, com muita facilidade, porque é com muita facilidade, sim, o que dificulta é esse nosso desespero desatado, achando que as coisas estão ali porque é castigo de Deus, porque a vizinha fez macumba, porque o governo está roubando, porque é o fim do mundo, porque existe obsessão, é por isso que é difícil, a gente desvia tanto o foco da nossa atenção, a gente se enfraquece tanto com suposições e hipóteses irracionais, que a força, destreza, o foco, a determinação, o conhecimento, o direcionamento, a equação de tempo para resolver esse desafio, se perde. E se perdendo repetitivamente, nós vamos perdendo a oportunidade de gestar a nossa vida no presente e perdemos a oportunidade de gestar a nossa vida no futuro, mesmo que ainda ele não exista, mas já está impregnado em nós com relação às informações das nossas ações e às consequências que advêm em nossa direção. portanto, se você quer ser o gestor da sua vida e escolher inclusive quando nascer, quando renascer, com quem renascer, situação financeira com a qual você queira renascer, cor de pele, etnia, país, bairro, cidade, rua, sexo, fisiológico, né? faça o seu melhor agora, hoje, no presente, não fique lá atrás porque o lá atrás já foi, acabou, não tem como você mudar, o futuro, você não sabe, agora, o presente é o que nós temos, o presente é o que eu tenho aqui agora, eu não estou pensando no que o Calunga fez lá atrás quando estava encarnado, eu não estou pensando no que o Calunga fará lá no futuro, lá na frente, eu não sei, posso estar mergulhado na carne de novo, posso ser banido por um outro planeta, não sei, mas o que eu tenho agora é esse momento aqui que eu estou falando com vocês, e esse momento para mim é o mais importante, não é um dos, é o mais importante, porque é quando eu estou colocando para fora os conteúdos de experiência que eu vivi, que me engrandeceram como espírito, como ser humano, como ser imortal, e que eu acredito também serem elementos que vão poder ajudá-los, porque assim como vocês, eu quero ser feliz, eu quero ser mais feliz do que eu sou hoje, eu quero ser um espírito mais realizador, com mais possibilidades de ação do que eu sou hoje, então eu vou metabolizando tudo aquilo que eu sei, aproveitando todas as oportunidades que são me oferecidas como essa no presente, para que eu possa gravar na minha estrutura energética coisas positivas que me garantam um futuro, mesmo que ainda ele não exista, bem melhor do que eu estou vivendo agora. Faça isso. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus, graças a Deus. Amém. 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 Amém.